Olá pessoal do portal Webterra! Hoje estamos aqui para mais um quadro do Portal do Povo. Hoje o nosso parlamentar selecionado foi o PC Lundin, eleito como vereador de Montes Claros. Muito obrigada PC pela sua participação. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, nossas ideias para a cidade. Excelente! Para iniciarmos esse bate-papo, eu vou pedir que por gentileza você comece aí se apresentando para o pessoal e falando também um pouquinho de como foi a sua campanha, toda a trajetória até a vitória. Conte para a gente. Então, PC Lundin, meu nome que a gente utiliza de apelido, que ficou marcante. PC de Paulo César, sempre fazem essa pergunta. Então, P de Paulo, C de César. Lundin é meu sobrenome, não é apelido, é sobrenome. Eu vim de uma trajetória muito ligada a causas e projetos sociais. Na verdade, eu comecei essas iniciativas com 12 anos de idade aqui na cidade de Montes Claros. Eu encontrei uma realidade naquela fase da infância, muito diferente daquela que eu vivia. E a partir dali, eu comecei a gerar movimentos, ações, voluntariados. Então, desde os 12 anos, hoje eu tenho 33. Então, eu tenho essa caminhada já de mais de 20 anos pelo social, desenvolvendo atividades. Depois, dez anos atrás, nós criamos uma organização chamada Instituto Conexão, que hoje já atua em Montes Claros atendendo mais de 620 crianças com atividades esportivas, educacionais e culturais. Então, a minha trajetória política começa desse engajamento, de ver quadros de injustiça, ver crianças e adolescentes sem oportunidades e querer ser esse agente de transformação. Então, isso entrou no meu coração e eu deparei com a política pública, ou a falta dela, muitas vezes, e a partir disso surgiu esse interesse de me candidatar, de participar de uma eleição. Não é fácil participar de uma eleição sendo um jovem que não tem um histórico político, que não é filho de político. Eu sou o primeiro da minha família, de fato, a envolver na política e participei por três eleições. Essa é a minha terceira eleição. Então, assim, a persistência faz parte da vida, né? E a gente tem que persistir, ser resiliente. Minha terceira eleição foi eleito agora com 2.389 votos. Bastante votos, né? E como que foi essa pegada aí da última eleição? Você envolveu toda uma turma para te ajudar? Como que foi aí? Sim, eu sempre lidei muito com o engajamento de gente. Fazer gente acreditar numa causa não é fácil, né? E as pessoas, geralmente, na sociedade que a gente vive, elas entram em algo, às vezes, por interesse próprio. E a política é uma causa coletiva. De fato, a gente está indo e buscou essa cadeira e almejou essa cadeira para ser um canal da coletividade, da política pública que chega para todos igual. Então, assim, conseguimos engajar muitas pessoas. Acho que o elemento fundamental na minha eleição foi a internet, assim. Então, os vídeos, a interação, o dia a dia. A gente conseguiu trazer o dia a dia para a rede, o dia a dia de uma campanha política para quem estava nos acompanhando. E o mais legal foi envolver o cidadão comum nisso, né? O cidadão que, às vezes, nunca se envolveu, nunca levantou, nunca plotou um carro, nunca levantou a bandeira, nunca balançou a bandeira, nunca entregou um santinho. Essa geração, principalmente a nossa, né? Você é super jovem também. A nossa geração pouco se engaja na política, né? A gente tem horror, às vezes, a política, para aquilo que a gente foi vendo ao longo da vida. Então, a eleição minha foi uma eleição que engajou pessoas nessa causa. Eu costumo falar que essa causa não é do PC. É uma causa de uma geração que quer ver mudança, transformação em nossa cidade. Uma geração que quer ver o dinheiro sendo empregado para gerar a transformação, boa política pública. Então, a internet foi um facilitador. Então, era 24 horas gravando, né? Então, assim, era muito legal. Os bastidores mesmo, mostrar de uma forma leve. Política, às vezes, o cara vai ali, olha para a cama, fazer aquelas promessas. Não foi uma campanha de promessas. Foi uma campanha de jogar energia para ver transformação em nossa cidade. Então, fiquei muito feliz e é muito gratificante, né? Quando você tem ali a vitória nas urnas, né? E eu sou um dos seis novatos na Câmara, e vou ser o mais jovem lá também. Então, o coração está cheio de gratidão e alegria por cada um que se engajou, votou e participou. Multiplicou a ideia na cidade. Que bacana! Então, continue falando aí para o nosso público, o PC. Quais são as suas principais propostas, os seus principais ideais para o próximo ano? Já pensou nisso? Já. Eu venho de uma formação política. Então, assim, como eu entendi há oito anos atrás que eu ia para essa trajetória, que a transformação de uma cidade passa por esse pilar. Enquanto eu estou no terceiro setor, há anos projetos sociais ali usando uma ferramenta, a gente vê que no poder público é a caixa de ferramenta inteira. E se não tiver conhecimento prático e capacidade técnica, não vai realizar. Então, eu fui para uma escola chamada Renova Brasil. Eu sou formado lá. Eu sou um dos 300 eleitos no país dessa escola de política pública, de fato. Então, eu passei anos da minha vida estudando para ocupar esse lugar. Então, eu chego hoje bem firmado. Vereador não tem um plano de governo, mas eu fiz um plano de mandato. Então, eu tenho as minhas pautas divididas, a participação cidadã, envolver o cidadão nisso, qualidade de vida, quem entra nessa parte que eu gosto muito, que é a prática esportiva, que é a questão da saúde. Eu vejo como o esporte é transformador. Lá onde a gente criou os projetos, a gente veio. Lá tem 270 crianças do jiu-jitsu, por exemplo. E a gente vê o canal de transformação que é e o canal de oportunidade. Então, o pilar do esporte é uma bandeira e a gente precisa avançar isso na nossa cidade. A gente precisa ter uma política pública que, de fato, venha potencializar, venha profissionalizar, venha trazer mais uma estrutura, uma legislação mais atuante nessa área. Então, eu acho que é um pilar. A questão social, eu acho que tem 20 anos que eu carrego ela e eu não vejo como algo assistencialista. Eu vejo algo como um gerador de oportunidades. Quando você pega uma família, supra uma necessidade e cria um universo de oportunidade, isso para mim é uma assistência completa e isso vai desenvolver. E claro, eu sou de um pilar do empreendedorismo. Então, tudo que é para facilitar o empreendedor crescer e desenvolver, a gente tem uma cidade pujante, é uma bandeira minha. Então, a gente precisa rever a nossa legislação para potencializar esse empresário, principalmente o pequeno empresário que está aqui na cidade gerando emprego e renda e a gente tem que fazer crescer. É uma cidade que está um boom muito grande, precisa ser projetado. Então, o PC entra nessa janela de projetar a cidade para os próximos anos. Então, há montes claros do futuro, há montes claros que avançam e eu estou garrado nessa ideia. Que bom! Agradecemos, viu, PC, a sua participação conosco. Com certeza, já deu para o público reconhecer ainda mais um pouco de você e parabéns novamente pela eleição. Obrigado e gratidão por essa oportunidade de estar aqui compartilhando o WebTerra que é um portal que faz a diferença, que leva a informação. Obrigado por essa oportunidade. Agradecemos, viu. E a você, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.